Vem cá, vem cá tropa da baixada, chama suas amigas hoje Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Meu fuzil na bandoleira, minha pistola tá no coldre Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Na mesa tem Johnny Walker, lança balinha e doce Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Vou gravar ela mamando, vou gravar ela mamando Vou gravar ela mamando e postar no rapchat Vou gravar ela mamando, vou gravar ela mamando Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Vem cá, vem cá tropa da baixada, chama suas amigas hoje Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Meu fuzil na bandoleira, minha pistola tá no coldre Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Na mesa tem Johnny Walker, lança balinha e doce Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Mamá minha piroca com gostinho de uísque gold Vou gravar ela mamando, vou gravar ela mamando E postar no rap chat Vou gravar ela mamando, vou gravar ela mamando E postar no rap chat